Aquele cabo está desconectado. Vamos. 200 metros de cartilho. Alfa, ligue os motores agora. Barulho, astro-propulsores ativados de novo. O quê? Eles estavam dizendo a verdade. Astro-propulsores, força total, agora! A força gravitacional é muito forte. Nossa, essa passou perto. Eu vou procurar os intrusos. Quem são vocês? Os Power Rangers. Power Rangers? Do planeta Terra. Os sensores indicam que a nave de astro-nema está aterriçando. Vamos. As tropas de astro-nema estão desembarcando. Quântrons. O que é um Quântron? Acredite em mim. Somos os Power Rangers. Ou pelo menos fomos os Power Rangers. É uma longa história, mas agora estamos a caminho de voltar para salvar Zordon. Deca, qual é a nossa situação? Podemos partir? O Mega Acelerador está desativado. Lançar é impossível. Mega Lasers estão desativados. Mega Decs 5 e 6 estão com a força auxiliar. Vamos ver Everything. Vamos lá. Vamos ver. Vamos na 거야.